Música 20 dias após a primeira vistoria do residencial Solidariedade, o prefeito Edinho Araújo voltou ao bairro para conferir se as falhas apontadas no início do mês foram resolvidas. Antes de andar pelo bairro, Edinho conversou com cerca de 100 futuros moradores do residencial que estavam no local. Ele permitiu que os sorteados acompanhassem a vistoria e garantiu que as chaves serão entregues até o dia 31 de março. Há algumas questões estruturais que estão diretamente ligadas ao SEMAI e também à Secretaria de Obras, questão de pavimentação, pequenos detalhes que nós temos que fazer toda essa checagem, toda essa vistoria para que não tenhamos problemas. Eu espero que venhamos a entregá-la até o dia 31 de março, que a partir de abril o prazo já se esgotou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho